O Prêmio Inova Unicamp já é realizado há 10 anos. A iniciativa premia tecnologias com aplicação no mercado, desenvolvidas na Iniciação Científica. Premiada na categoria Biológicas, Paula Martins é aluna da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Com o apoio de seu orientador, ela chegou até uma nanopartícula que pode ser utilizada na fabricação de vacinas contra a gripe. Antes disso, eu tive todo um treinamento para mexer com as células, com os vírus e todas as técnicas do laboratório. Então, lá para outubro de 2016, a gente começou o projeto, dando início à cultura de células, depois à infecção delas. Essa tecnologia é uma vacina que utiliza dois grandes patógenos. O primeiro grande patógeno, que é a base dessa vacina, é o meningococo, que é um dos principais causadores do meningite bacteriana. É uma bactéria extremamente perigosa, promove doenças extremamente de um âmbito na área de saúde muito importante. E o vírus da gripe, que é o grande trunfo que ela traz, é a não utilização de nenhuma tecnologia de DNA recombinante para a transferência dessas proteções vacinais. Então, é tudo feito sem precisar tocar no DNA ou no RNA de nenhum dos dois seres. Nem da bactéria, da meningite, nem do vírus da gripe. Desenvolver tecnologias inovadoras voltadas para a sociedade. Este é um dos principais propósitos da Unicamp e é o que a gente vê aqui no Laboratório de Computação e Automação Industrial. O pessoal aqui desenvolveu uma tecnologia, um sistema inteligente voltado para próteses de mão. Estamos trabalhando com próteses de baixo custo, mas de alta tecnologia, que são capazes, próteses de mão, que são capazes de pegar objetos de vários objetos. Normalmente, para usar essas próteses, estão detectando as contrações musculares, para cada tipo de contração muscular, para assinar isso a uma pegada com dois dedos, três dedos, fechar o punho, fazer esse tipo de coisa. Pois é muito complicado para um usuário amputado de selecionar com uma contração um tipo de pegada. Estamos trabalhando para simplificar esse processo usando tecnologia de visão computacional. Na categoria Exatas, um sistema capaz de classificar a faixa etária de usuários dos dispositivos móveis a partir da face foi o grande vencedor. O objetivo é utilizar a tecnologia para aumentar a segurança dos usuários de tablets e smartphones. Um detalhe interessante é que a pesquisa deverá chegar em breve ao mercado. São vários cenários de aplicação que a gente imagina. O primeiro seria de bloquear conteúdo que não seja apropriado. Então, por exemplo, o pai e uma mãe estão assistindo um filme não apropriado para crianças no celular e, de repente, para um descuido, essa criança começa a assistir esse filme. Então, o celular vai ter a capacidade de detectar, a partir dos nossos métodos de aprendizado de máquina, a detectar que é uma criança que está assistindo e bloquear esse conteúdo. O Prêmio Inova leva em consideração não apenas tecnologias inovadoras, mas aquelas que trazem soluções para problemas enfrentados pelo mercado. E, nesta hora, a criatividade aliada à técnica faz toda a diferença. Por isso, os três alunos premiados são unânimes quanto à importância da iniciação científica para suas carreiras. Sem dúvidas, uma experiência inovadora. Eu já fiz outras iniciações científicas mais teóricas. Essa foi a mais aplicada ao mundo real. A iniciação científica mostra o lado de pesquisa junto com a empresa e é um foco que eu gostaria de manter. Trabalhando no acadêmico, também com parceria com as empresas, no sentido de desenvolvimento tecnológico. O meu orientador, ele fez eu me apaixonar pela pesquisa, então, com certeza, eu vou continuar a carreira acadêmica, sim. A gente já teve outros projetos também com o Zika vírus, que, inclusive, ele é uma patente da Inova hoje. A gente já teve outros projetos.